São Paulo paraquedismo Hoje é domingão Estamos aqui na São Paulo E vamos realizar mais um saldo Nossa passageira é a Heloísa Vou ser o paparazzo dessa mulher Nessa aventura louca dela E aí Heloísa E aí Heloísa E aí Heloísa Estou na barriga Mas está indo Está indo Como diz, fica que segue Show de bola Quem jogou na sua roubada mulher? Eu mesma Você jogou? Eu dei de aniversário para ele E aí eu chamei minha irmã Que ela sempre teve vontade de falar Olha esse saldo Show de bola Show de bola Seja bem vindo a São Paulo paraquedismo Obrigada Bom dia pra nós É só sorrir Fingir que está tudo certo E curtir o saldo E não chorar E não chorar Isso aí mulher Isso aí Seja bem vindo a São Paulo paraquedismo Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Preciso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Achei que não ia chegar. E aí 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 Não há mais tempo, não acredito que eu poderia acreditar. F***! E aí, moleque, tudo bem? Estou se rascando. Estou muito forte ouvindo. Vamos dar uma federação. Abaça a mão comigo. Uuuuh! A gente está derrubando! Aaaaaah! Por quê? Aaaaaah, meu Deus! Aaaaaah! Para, para, para! Aaaaaah! Olha para Sandra! Aaaaaah! Vai, mulher! Certa! Mais um brilhinha, maravilha! Tente! Sandra, parabéns, pessoal! E aí, mulher! Toca aqui! É nóis! Parabéns pelo salto! Foi o primeiro dela! Sensacional! Curtiu? Demais! A vista é maravilhosa! Valeu! É incrível! Parabéns! Tudova é amor! Parabéns, hein? Tente eu não passei agora a hora! Tem que melhoras! issue mesmo. Feito do ano! Vamos comparar aqui! Meionesazesty Ano!